Já reparou que a palavra biscoito termina com oito? Pois é, Orquídea levou isso muito a sério. Agora, nossas embalagens vêm com oito pacotes práticos. Mais fácil de levar e mais prático pra guardar. Perfeito pra quem ama a crocância. Pro time que não para nem um minuto. Para os apaixonados pelo lanchinho do escritório. Ou para o time do desperdício zero. Mas tem algo que agrada a todos. A praticidade de levar pra sua vida. Orquídea, o biscoito que vira oito. O biscoito que vira oito.